O primeiro-ministro sugere aos professores desempregados que emigrem. Angola, mas não só Angola, o Brasil também, tem uma grande necessidade, ao nível do ensino básico e do ensino secundário, de mão de obra qualificada entre professores. Em entrevista ao Correio da Manhã, Pedro Passos Coelho propõe, como saída ao desemprego, uma formação alternativa ou um emprego do SPALOP. Querendo se manter com, sobretudo, professores, podem olhar para todo o mercado de língua de igreja e encontrar aí uma automatização. O meu nome é Rogério, tenho 33 anos e sou professor de Geografia. Neste momento, encontro-me a viver em Oliveira de Frades, distrito de Viseu, e estou desempregado. Fiquei a trabalhar dois anos em Lisboa, depois estive a dar aulas no Alentejo. Acabado o contrato do Alentejo, o Ministério da Educação reduziu significativamente o número de professores. Portanto, tomei uma medida drástica, quase, que foi sair de Lisboa, onde vivia com a minha companheira, e vir viver aqui para Oliveira de Frades, onde tenho a casa dos meus avós, dos meus pais, e onde tenho um terreno com 4 a 5 hectares, onde pretendo fazer uma horta biológica, comecei a plantar alguns legumes e comecei a limpar também os terrenos dos meus avós, na quinta, que se encontravam cheios de silvas. A ideia base é esta, é aproveitar o desemprego e criar uma pequena cooperativa, uma pequena empresa, onde eu possa produzir produtos de qualidade e tentar, se calhar, encontrar, a posteriori, um mercado onde os possa vender. Neste momento já tenho couve espanhola e tenho cebolas daquele lado. Aqui vamos plantar alguns alhos e, neste momento, ando também a apanhar castanhas. Estas são as castanhas que amanhã vou mostrar em Coimbra aos meus futuros colaboradores neste projeto de agricultura biológica, saber se as castanhas são de qualidade e saber se há interesse em criar parcerias futuras. Pegando nas palavras do nosso Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho, que mandou a população jovem emigrar como se essa fosse a alternativa, eu digo não. Digo o meu Primeiro-Ministro não me manda emigrar ou o Primeiro-Ministro de Portugal não me manda emigrar. Eu emigro quando eu quiser. Não é um Primeiro-Ministro nem um Estado que me obriga a sair do meu país quando eu e a minha família e todos os portugueses contribuíram com tanto trabalho para a construção do nosso país e da nossa democracia. E é muito triste, quase angustiante, perceber que por políticas erradas dos sucessivos governos desde o 25 de Abril, desde a nossa revolução, conduziram o país a este desastre económico, desastre social, desastre cultural. Agora vamos até à quinta, que é onde tenho o maior espaço de terreno, que são à volta de 4 ou 5 hectares e é onde vou desenvolver a maior parte do projeto. Agora aqui na quinta tenho que limpar e começar a produzir. é duro, no entanto é uma forma de sair do desespero, de enviar currículos constantemente e de não receber resposta e ao mesmo tempo é uma prova de fogo para tentar fazer algo completamente diferente do que eu estava a fazer, que era dar aulas. O que vemos em Portugal neste momento é o desemprego a subir em flecha, é o desespero na cara das pessoas, é o sofrimento na cara das pessoas, é muita gente que começa a desistir de viver e de acreditar que é possível sair desta crise e na educação em particular, são uns 30 mil professores que neste momento estão desempregados, que estão desesperados, que não têm futuro e que não lhes garantem qualquer tipo de oportunidade neste país. No último ano em que eu estive a dar aulas, trabalhava em tempo parcial e o que acontece é que quando tens um horário parcial é muitas vezes melhor estar a receber o subsídio de desemprego que estar a trabalhar, até porque ganhas menos dinheiro a trabalhar que a receber o subsídio de desemprego, porque eu estava a 200 quilómetros de casa, tinha que pagar transportes, tinha que pagar a minha casa em Lisboa e tinha que pagar a minha casa no Alentejo. Portanto, neste momento muitos professores andam a pagar para trabalhar, ou seja, é precariedade absoluta. O meu filho é professor de Geografia, mas com este problema que nós temos no nosso governo, no nosso país, como noutros países também, há a mesma crise. Tinha terras para fabricar e achou que era a coisa que lhe daria mais alguma coisa. Aliás, que as coisas agora nas terras também pouco dão, mas não sei se um dia tornará o mesmo a dar. Eu já fui do tempo em que realmente se passou fome, que os meus pais tinham cinco filhos, e cinco filhas, eram cinco filhas, e então nós comíamos uma sardinha, metade de uma sardinha e um bocado de pão, íamos para a cama e eu gostei de dar mais alguma coisa aos meus filhos daquilo que os meus pais não me puderam dar as cinco filhas que tinham, porque trabalhavam da agricultura. E a agricultura hoje não é o suficiente para vivermos. Teríamos que, pronto, haver trabalho, haver comunicação, haver tudo, para que eles fossem alguém na vida, para que fossem uns jovens dinâmicos, que houvesse trabalho. A luta, do meu ponto de vista, seja ela na rua, seja ela no Parlamento, nas associações, nas câmaras municipais, é o único caminho para contrariarmos o que está a acontecer em Portugal, tanto a nível da educação, como da saúde, como da economia. Então, no dia 15 de outubro de 2011, havia uma manifestação contra as medidas do governo, contra a troika e contra as imposições de escravidão que estão a tentar colocar em Portugal, ao empobrecimento generalizado. E isso levou-me, enquanto cidadão e ativista, a que no dia 15 de outubro do ano passado, de 2011, tomasse uma atitude dita mais radical e subindo ao Leão em frente à Assembleia. E houve ali um corte na barreira policial e eu aproveitei que houve aquela falha de segurança e subi ao Leão com um único objetivo, pedir às pessoas que subissem as escadas da Assembleia da República, que se sentassem e que manifestassem a indignação com o rumo que Portugal está a tomar neste momento. Esta situação que eu estou a viver neste momento é a situação mais comum na sociedade portuguesa. Jovens entre os 25, 24, 25, 35 anos estão desempregados. A maior parte são licenciados, ou têm mestrados, ou mesmo doutoramentos, mas a economia que temos, ou a falta dela, não permite que estes jovens entrem no mercado de trabalho. E o que eu faço, quando estou em cima do Leão, é chamar as pessoas. Vamos embora porque isto é nosso. Afinal de contas, a Assembleia da República é do povo português, não é dos deputados, nem do governo, que se encontra de turno. Mas quando desci do Leão, passado sete ou oito minutos, as imagens passaram em direto e a minha mãe, em casa, viu e fartou-se-me ligar, quase a chorar, a dizer o que é que eu estava a fazer, que ia ser preso e que me iam prender e que eu ia ficar na cadeia e que blá blá blá... Pronto. Uma coisa que não gostei muito que ele fosse lá para cima, lá fazer aquilo que ele teve a fazer, lá em cima do Leão, mas de qualquer das maneiras, ele protestar, a gente tem liberdade para isso, a gente tem que se protestar para que as coisas, a ver se as coisas melhoram. Porque isto, assim não vamos a lado nenhum, e os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Neste momento vamos a sair da Oliveira de Frades, Viseu, e vamos em direção a Coimbra. Coimbra foi onde estudei e onde tenho a grande parte dos meus amigos, e vou levar alguns produtos, neste caso as castanhas e também limão, são frutos da época e são produtos que vou mostrar aos meus amigos para saber até que ponto, qual é o interesse deles em adquirir estes produtos, em tornarem-se parceiros do meu projeto. O meu projeto, como já a referi, é o Começar do Zero. Começar do Zero porque, como o próprio nome indica, é mesmo recomeçar a minha vida profissional de novo. Naturalmente que é difícil sair ao pé dos alunos, sair da sala de aula, sair da escola e recriar a tua própria vida, não é? O meu projeto, como já a referi, é o que 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 é. Eu acho que professor vou ser sempre, pois é a profissão que eu gosto, gosto da parte da pedagogia, da parte da investigação, da parte do contato humano com os alunos, com as crianças e da parte do contributo que posso dar à sociedade no que diz respeito ao conhecimento e à educação que é um pilar estruturante de um país. O meu projeto, como já a referi, é o que 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 é Amém.